Nova Elim tá pra marcha, tamo junto cambada Eita, pega Achei que ia tá bom aqui o trânsito Tá ruim ali Canal Clodestino e o Tierney diretamente da terra da Tia Bete Fica quieta aí, senhora Tia Tia do céu Onze horas e trinta e nove minutos Mais um capítulozinho com vocês Diretamente de Londres Temperatura vinte e um graus, tá quente Tá dando pra suar as bolas já Bom pra andar de moto O legal é que de segunda a sexta Fica esse solzão assim, né Aí chega sábado, domingo e chove Essa é a parte mais top, né Você acorda assim no sabadão, assim no domingão, né Você já vai, opa Dá um grau na moto, vamos dar aquela andada Quando você abre a janela, tá lá chovendo A 406 A gente não pode virar direito Ó, o cara colocou ali, ó Cantinho do italiano, né Italian corner 100% Italian Aí lá dentro você vê que tem dois indianos trabalhando Porque indiano é 100% italiano Chega lá falando italiano com ele lá Pra ver se ele responde, né Se ele não responde em italiano Fazer o pau, meu brother Aí isso aí é propaganda Engenosa, hein Não tá certo, não Ah, como a gente tá no mesmo dia ainda, né Tipo, tô fazendo aí várias Várias filmagens Essa eu vou deixar aí sem edição também E vamos aqui em direção a Kilburn Ó, o Cassambira achou uma vaguinha ali A caixa dele ali ainda agarrou a árvore Já tem um tempinho já Que eu não venho aqui dar uma Fazer entrega aqui dentro, né Já faz uns dias já Vou deixar a bicicleteira passar Não precisa agradecer não, tá Bunduda Não tem necessidade de agradecer Parei pra senhora passar Senhora não E a senhora não falou obrigado Já tem um tempinho já Que eu não venho aqui, né Que eu não venho aqui tomar um chá de trânsito Básico, né Aquele normalzão Que a gente toma todo dia Tomava todo dia, né E aí E aí E aí E aí Ah, então, cadê o celular? Acho que essa aqui saia lá. Vou virar aqui mesmo. Vou colocar o telefone aqui, gente. Como se diz, se eu for por aqui, acho que eu vou dar lá. Não, filha, não é desse aqui não. Ixi, aí fodeu agora. Ixi, caralho. Era na outra de lá. Tomei no tolba. Não era essa não. Agora fodeu. Aumentou até as milhas aqui agora. Tomei no tolba. E aí E aí E aí E aí E aí Lávko-válen! Tipo, sabe aquelas vaciladas Que você dá assim, que você fica de cara Eu tava bem aqui do lado Praticamente ali na Eu virei esquerda, fiz o balão todinho Aí eu fiz esse giro todinho aqui pra voltar onde eu tava antes Pra cair o cu da bunda, né Ah, filha da puta Agora eu vou te seguir aqui Aqui eu conheço, então Tem carreta aí passando, tá de boa Eu fiz uma entrega aqui atrás do Morse Aqui tem um Morse que a gente fazia entrega também Também em casa Tem uma obra bem aqui do lado aqui Que a gente fazia entrega aqui também Eu acho que ia até acabar já com ela Tá melhor, tá acabando aí, olha aí Por aí já tá tudo levantado, já Tá em fase de acabamento E aí E aí É, às vezes é complicado, né Você confia no negócio O negócio joga nas furadas Puxa só um pedacinho pra frente aqui Vamos socando só a cabecinha Porque você sabe, né Que passou a cabeça O resto passa Cabecinha passou, passou tudo E aí 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 Não podia passar E aí 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 Quanto tempo de vídeo Eu nem venho lá mais Se dá pra ver Se dá pra ver Se dá pra ver Bom, vamos ficando por aqui Curtiu, já sabe, né Like pra fortalecer Quando estiver chegando lá perto Da obra lá Que eu não sei pra que lado Que é mais A gente faz mais um A gente faz mais um, né Beijo na puta, galera Até a próxima E fumo Continue straight onto Victoria Road A4000 Then continue straight To stay on Victoria Road E aí